Música Quem não conhece o Cebolinha, aquele famoso personagem da Turma da Mônica que quando fala troca o R pelo L Quantas vezes mamães e papais imitaram a voz do bebê para falar com uma criança ou simplesmente acharam fofo ou riram quando seu filho pronunciou uma palavra errada Afinal, quando é que falar errado deixa de ser fofo e passa a ser um problema? Até que idade é normal a criança falar errado e o que fazer? O Papo Mãe de hoje é dedicado a fala, problemas de dicção e atraso no desenvolvimento oral das crianças Existem vários fatores que podem atrapalhar a voz e você nem imagina Picos de mamadeira podem influenciar no desenvolvimento da criança? E mais, a importância da adoção Dicas que ajudam as mamães a amamentarem seus filhotes Um programa com muitas curiosidades e informação para você Não sai daí, o Papo Mãe está no ar Mamães tem coisa mais saudável que o leite materno? Não é à toa que o mês que estamos é considerado agosto dourado É porque o leitinho do Pepeto é considerado um alimento de ouro para a saúde dos bebês Na semana passada a gente trouxe aqui consultoras e amamentação E uma mãezinha que tira o leite do peito todo dia para dar para a filhosa, mas não deixa de amamentá-la Hoje a gente vai fazer uma visitinha lá no Espaço Nascer Para mostrar itens que podem te ajudar na hora de amamentar Olha só Agosto dourado, por isso eu vim aqui na Espaço Nascer Para conhecer aqueles produtos que podem ajudar bastante a gente Nesse momento tão lindo e especial da nossa vida Cristiane Mariano que está aqui do meu lado Cris, uma coisa muito polêmica que as mães sempre comentam é A Organização Mundial de Saúde fala que as crianças devem ser amamentadas exclusivamente até seis meses Mas normalmente nossa licença maternidade só vai até os quatro Fica aí os dois meses que a criança precisa ser amamentada e a mãe está trabalhando Nesse caso a gente recorre às bombinhas, é isso? As bombas que a gente tem uma variedade bem grande no mercado, né? Tem as bombas manuais, as bombas elétricas que são as queridinhas Que elas realmente fazem uma diferença muito grande As bombas elétricas são mais confortáveis, você acha? São mais confortáveis, algumas mães se assustam, né? Quando falam no elétrico, pensam que vai ser aquela coisa forçada Mas não, pelo contrário Elas têm um sistema de sucção ideal para um mamilo Que não vai causar dor, não é aquela coisa de tanto pânico como elas pensam Essa aqui, Cris, conta pra gente Parece uma mamadeira, no final tem uma colher Esse produto é novidade? Gente, esse produto sim Na verdade o nome desse produto é uma colher nosadora Você pode colocar a frutinha, quando o bebê está na introdução alimentar A sopa, ele é 100% silicone Quando ela aperta aqui, já sai aqui Pode usar o leitinho aqui também? Exatamente, então aquelas mamães que têm alguma dificuldade Usa isso aqui para colocar o leite e poder alimentar o bebê Para proteger o seio, são esses daqui? O que é isso? Conta pra gente Aqui são as conchas As conchas de amamentar Que o obstetra deve indicar, né? Certo Para o período da gestação Então as conchas podem ser usadas de duas maneiras Durante a gestação, ela vai ajudar a fazer o bico do seio, né? Para que aquele bico fique mais saliente Então aquela mulher que tem às vezes o bico plano Que pode ser que tenha alguma dificuldade, ela já ajuda? Vai falar com o médico e ele vai indicar a concha Para que ela possa usar durante o período da gestação Certo E vai ajudar nesse sentido Tem muita mamãe que confunde a concha e os protetores Os protetores de silicone são bem fininhos Que o protetor ela vai usar no momento que ela vai estar amamentando Ela vai colocar É quando o peito está ferido? Quando o peito está ferido Ou então também quando o bico não saiu o suficiente E o bebê tem a dificuldade de pegar o bico Eu estou vendo aqui que a gente tem a possibilidade De ter algumas peças com cores, com rendas Sim, tem o bojo, né? Ela vem aqui, abre aqui Você fica linda, né? Amamenta Olha esse aqui em som de goiaba Não, o sutiã lindo, né? É lindo, é lindo Tem várias cores Quando eu cheguei eu perguntei aqui antes da gravação Gente, cadê o sutiã de amamentação? É esse? É esse, com bojo, com tudo, coloridinho Achei assim E junto com o sutiã vai ter aquela cinta de corpinho inteiro Que é para a gente voltar à forma rapidinho ali Isso, ajudar, né? Dar aquele conforto Ela prende bem Ela é muito, muito boa Uma coisa que eu achei que eu nunca fosse usar mais gente Só quando a gente tem filho para saber É essa aqui A almofada de amamentação Ah, assim Olha que linda que está essa aqui É uma clássica, né? A branquinha Isso, a gente pegou aqui Olha só Essa aqui a gente fez Aham Então assim É, a gente fez nosso ateliê Isso, exatamente Que clássico E aí ela vai pôr Aqui O que é um descanso para os braços, né? Isso, e aí ela vai ajudar o bebê aqui Então assim A mãe fica confortável O peso do bebê fica na almofada Você diz Ah, um bebê pequenininho É dois quilinhos Mais dois quilinhos Segurando ali por um tempinho Dá aquele cansaço na coluna No braço A mãe não vai ficar de todo jeito E é aquela mesma situação Tem que ser um momento de prazer Eu digo muito para as clientes Que no processo de amamentação Não pode deixar faltar a almofada E a cadeira de amamentar Dicas então para esse agosto Ficar mais lindo Mais brilhoso Mais dourado Aqui na Espaço Nacional Maravilha E tem muito mais coisa Além do que a gente falou, viu? Que sempre ajuda A amamentar o nosso bebê Gente Aquela desmamadeira elétrica É vida Maravilhosa Mais dicas para você Está precisando emagrecer? Aqueles quilinhos extra Que você adquiriu na gravidez Continua aí te incomodando Hoje a gente vai conhecer Uma história de uma mãe Que já tinha tentado Todos os tipos de dietas Mas não tinha resultado Até que ela conheceu O método Afins Lá na Clínica Maria Silva Agora ela está usando O mesmo manequim Que a filha Olha isso Chama o doutor Um carinho da Crescer Vacinas Profissão para todas as idades E Clínica Maria Silva Estética e emagrecimento Que tal usar o mesmo Guarda-roupa Da sua filha De 20 aninhos Já pensou Que delícia Aqui ao meu lado A afinada Juliana Cavalcante Que está contando Para a gente Que mudou a sua vida Com certeza Em todos os aspectos Às vezes a gente acha Que emagrecer É só deixar de comer Aí eu vou parar Eu já tinha feito Várias dietas Dieta da lua Dieta da sopa Dieta sem açúcar Dieta só de proteína Todas as que você imagina Na internet já tinha feito E nada Voltava de novo Voltava tudo Tudo de novo E aí eu disse Minha gente Quando foi no início de 2019 Todo ano eu dizia Para minha filha Um dia eu te alcanço Um dia eu te alcanço E ela Eu duvido E eu acho que isso fez Com que eu dissesse Nesse ano Eu não vou dizer Eu vou fazer Então eu dei o primeiro passo Então eu fiz algumas pesquisas Em algumas clínicas E aí Tinha uma amiga minha Que tinha feito a FINS Tinha participado Do programa FINS E ela Tipo assim Juliana eu super te indico Mas cada pessoa tem Seu tempo E eu falei Não Eu vou fazer Na hora que eu disse Eu vou fazer Aí eu fui passando Comi tudo Me despedi de tudo Aí eu comi sushi Comi sanduíche Comi pizza Eu falei Quando eu chegar em Teresina A primeira coisa Que eu vou fazer Depois da Semana Santa É participar do programa E aí assim O que eu sempre digo Para as pessoas Tudo são escolhas Quantos quilos você eliminou? 15 quilos Em dois meses 15 quilos Em dois meses Eu saí do 78 Para os 63 quilos Minha filha De 20 anos Está com 63 quilos Tá bem Tá meu bem A gente está usando As mesmas roupas Então assim A gente estava mesmo irmãs Praticamente Você está mais feliz Depois da Fênis? Demais Em todos os aspectos Não só a questão Da perda de peso em si Mas a questão da saúde A disposição A academia Que antigamente Está mais disposta Dormir melhor Eu não dormia bem Eu não dormia bem Vivia com dor nas costas Então assim Nenhum tipo de dor Eu sinto mais Todo mundo disse Meu Deus Você está com o corpo ótimo Usei pela primeira vez Na vida Eu tenho 42 anos E um dia de passagem Eu usei fio dental Na praia Arrasou! Foi o que eu nunca tinha usado Na vida fio dental Eu achava lindo Eu achava maravilhoso Eu disse Meu Deus Um dia eu vou usar Mas como Não dava Parabéns Está vendo minha gente A gente faz questão De trazer esses depoimentos aqui Para você entender Que investimento na Fênis É para a vida inteira As pessoas que passam Por esse processo Que reduzem Que eliminam os quilos A gente conversou aqui Com pessoas que Um ano depois Continuaram plenas Com o seu corpo Com a alimentação Mais saudável E o que é mais importante Mais felizes Mais felizes Mais saudáveis Dormindo melhor Se amando mais Com certeza São inúmeros os benefícios Pode falar, né? Com certeza Eu digo para vocês Que estava em algum tempo Sem namorada E agora eu estou escolhendo Qual que eu vou ficar Desculpa! Desculpa! Agora tem fila Então você acha Que a gente tem que se amar Para poder amar o outro Pronto Com essa a gente encerra E o convite para você Vem aqui Da doutora Maria Silva Para fazer uma filinha Bonita assim como a dela Prazer, foi meu Agradeço muito Chama o doutor Com carinho Da Crescer Vacinas Proteção para todas as idades E Clínica Maria Silva Estética e emagrecimento Ai como é bom falar Essas histórias bonitas Assim Quando você passa Uma manhã Uma tarde Na Clínica Maria Silva Você só vê aqueles sorrisões Para lá e para cá De pessoas se amando Entra lá no Instagram Que está aí no seu vídeo Arroba Clínica Maria Silva Que você vai ver Vários depoimentos Várias dicas maravilhosas Que ela sempre dá Para os seguidores E uma coisa muito importante Se você está satisfeito Com o seu peso Mas tem aquela gordurinha Que insiste no ser Aquela gordura localizada Tem também Os procedimentos estéticos Tem o método selado europeu Que é maravilhoso E que tem resultados A partir de 48 horas Que é super intenso E muitas coisas boas Ela faz sempre De acordo com o protocolo Com o seu perfil Então ela vai lá Você estuda Faz o exame da minha impedância E aí tem um protocolo Próprio para você Vale muito a pena Tá bom? Próximo bloco A gente volta para falar Sobre nossas crianças E a voz Até já